Em 2018, acontece na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o 36º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul. Em 2003, a URGS também foi sede do evento. Nesses 15 anos, diversas temáticas foram abordadas pelo SEURS, que sempre acompanhou de perto as importantes mudanças pelas quais passaram as instituições públicas de ensino superior brasileiras. As políticas afirmativas e de inclusão, por exemplo, deram voz e oportunidades a pessoas que até então viam o ensino superior como algo inatingível. A universidade tornou-se mais plural. A extensão universitária tem um papel fundamental neste contexto, estabelecendo relações sociais e culturais com diferentes segmentos da comunidade e contribuindo para fortalecer a tarefa educativa da universidade. Com o tema Extensão – Ação Transformadora, o SEURS 36 refletirá acerca da nossa capacidade de agir, entender e contribuir para modificar a realidade em que estamos inseridos. Serão quatro dias com tertulhas, oficinas, minicursos, atividades culturais e uma amostra interativa de extensão. É um momento especial de avaliação do que vem sendo feito e de preparação para os desafios que os próximos anos devem trazer.